Gente, hoje é o Dia Nacional do Dentista e da Saúde Bucal e a gente aproveita aqui, além de dar os parabéns para esses profissionais, né? Vamos conversar sobre os cuidados que a gente tem que ter com os nossos dentes, que são imprescindíveis, né? Para uma boa alimentação e para uma boa qualidade de vida também, né? Porque você já viu, quando você vai, você tem um negocinho e não dá uma... Então, se a gente cuidar, sempre vai ter. Eu converso agora com o cirurgião dentista, o Norival Júnior, que inclusive é o meu dentista. Olha só! Bem-vindo ao Ver Mais! Obrigado! Doutor, vamos falar de doutor, né? Eu chamo de Júnior sempre, né? O que que engloba quando a gente fala em saúde bucal? É só escovar o dente todo dia ou os cuidados vão mais além? Ah, foi muito mais além. A gente, para começar, eu queria paralisar todos os nossos colegas também, né? Hoje peguei de surpresa, todo mundo foi lá dando bom dia, dando parabéns. Eu falei, mas o que é isso? O que é isso? Enfim, né? Engloba muita coisa, tá? Não somente os dentes, né? Tem toda a parte de estogamedinática, que é a parte de articulação, entendeu? Tem a parte de respiração, que acaba cometendo um pouco no nariz. A gente esquece um pouco, lógico, eu tô rindo junto com nós, a gente tem um pouco de comunicado. Mas é todo um global, né? Não é só o dente, a língua, escovar o dente, passar o fio dental e deu. Tem muito mais coisa envolvida aí. Vamos supor assim, ó. Se o teu filho, vamos supor, está com um crescimento diferente da mandíbula, ele pode ter desequilíbrio quando está pequeno, entendeu? Tem todo esse tipo de coisa. Que a gente nem imagina. Tem dores na articulação. Lógico, a gente fala muito, né? De dente, escovação, passar fio dental, escovar as línguas. Depois pode a gente fazer uma alimentação, escovar os dentes. Sim. Se a criança for comer doce, que ela come num período e logo depois vai escovar os dentes. Mas isso quase não acontece, né? A gente sabe que é bem difícil. É. É. Mas assim, eu sempre falo assim, ó. Em questão de escovação, é antes de dormir, tá? Se você tiver uma escovação antes de dormir bem efetiva. Bem boa. Bem boa, sabe? Provavelmente você não vai ter cara e não vai ter um monte de outras coisas. Não tem que escovar. Tem que escovar. Mas eu falo porque no noturno a gente diminui a salivação, tá? Quando a gente dorme. E a saliva acaba sendo... Ela ajuda também. Entendi. Ela é um fluxo detergente. Vamos colocar assim, para as pessoas em casa entenderem. Para as pessoas entenderem. Os cuidados básicos, então, com a saúde bucal. É escovar o dente três vezes. Três vezes. É porque a gente coloca café da manhã, almoço e janta. Almoço e janta, tá. Por isso que a gente associa isso. O fio dental. O fio dental sempre, tá? É, principalmente antes de dormir. Também. Porque vai dormir. Entendi. Né? E ver toda a questão também radiológica também. Para a gente ver se está tudo bem. Como está o seu terceiro molar. Se não tem alguma lesão. Sabe? Ver como é que está a sua articulação. Hoje, todo mundo tem apertamento dentário. O bruxismo também, né? O bruxismo, né? A pessoa... Enfim. Então, tudo isso a gente tem que ver, né? Tem que acompanhar todo esse crescimento aí. Além das cáries, que eu acho que é o problema mais comum, assim, né? Que vem da saúde bucal. Existem outros problemas que vêm dessa falta de cuidado com a saúde bucal? Tem muito. Assim, ó... Hoje, se você está com sangramento na gengiva, provavelmente você está com uma gengivite. E se isso não vai avançando, pode fazer uma periodontite. O que é a periodontite? A perca desse dente, tá? Entendi. Entendeu? Vai formando uma inflamação naquela região. E a sintata aqui acontece. Quando a gente tem uma coisa que sangra, a gente para de fazer aquele procedimento, ok? Na escovação. Às vezes, puta, sangrando aqui, eu vou para o outro lado, sabe? E é o contrário. E dá uma de louco, assim, né? Ah, então eu vou fazer uma esvagar aqui. Daqui, o que vai passar? É porque chama a atenção, né? Quando você está sangrando, opa, está machucado e tal. E é o contrário. Tem que escovar melhor naquela região, né? Fazer alguma técnica vibratória, alguma técnica diferente. Para você, porque não é para estar sangrando os teus dentes. Se está sangrando, é interessante buscar ajuda do dentista para estar orientando, né? Às vezes a escova, às vezes a pasta, né? Tem tudo isso, né? Tem tudo isso também. E além da cárie ou da gengivite, existem doenças mais graves, não estou falando que essas não são, que podem vir também dessa falta de cuidados aí, principalmente com a escovação? É, hoje pode-se falar muito do câncer, está falando muito prevenção de mulher, né? Olha que loucura! É, e a gente tem que prevenir, né? Quem está no sol, às vezes, do lábio, né? Muita assolação, pode começar com a feridinha. Às vezes tem algum dente lá dentro, alguma lesão, né? Por alguma malformação. Por isso que é interessante estar fazendo radiologia a cada seis meses também, né? Para a gente acompanhar, porque assim, a gente não conhece internamente, né? É verdade. A gente está ali, às vezes está tudo legal e tudo antes é interessantíssimo, né? Sim. É interessante a gente descobrir, porque tem tratamento precoce, enfim, né? E quando a pessoa tem uma boa saúde bucal, qual é a frequência ideal que ela vá dar um oi para o seu dentista, sente na cadeira e veja ali se está tudo certo? É preconizado a cada seis meses, tá? No máximo, a cada seis meses a gente não é um dentista. Exatamente, vê isso, tá? Vê como é que está a tua gengiva, porque a gente não consegue remover os tártaros também, tá? Pois é, tem o tártaro também, né? Não consegue. Eu tenho que ir no dentista, né? Sempre, gente. Então, na verdade, eu preciso agora, está marcado para me fazer. Porque dentista também vai ter que ir no dentista, né? Claro, e não dá para ser alto cuidar, não dá. Não dá, não dá. Entendi. Não dá, mas a gente tira a radiologia, eu tenho um implante em mim, eu sofri um acidente, então até esse dia eu tive que tirar o implante, fazer toda a higienização, colocar de volta, a gente também está acompanhando o tempo todo, tá? Sim. Então, não tem como, né? Pelo menos a cada seis meses se está tudo bem. Todo mínimo, tá? Se tiver algumas outras coisas, até eles enquadram em quatro meses. Tá. Porque tem pacientes e pacientes, tem pacientes que têm mais acúmulo de tardo, tem pacientes que têm essa gengivite um pouco mais, entendeu? Tem gente que precisa de um cuidado melhor. Já tem uma periodontite instalada, então não... Sim, eu não tenho nada, eu sou um paciente excelente. Vai lá, dá um oi para o dentista, pelo menos. Vai lá, cada seis meses. Vai lá. Vai lá. Querido, obrigada. Obrigado, eu. Em breve eu vou lá. Em breve eu vou lá. Isso aí. Isso aí.